Na calada da noite o silêncio impera E as ruas ficam vazias Eles estão atentos, estão aqui Olhando o mundo lá fora Sem saber aonde ir, sem ter aonde chegar Sem direção, sem rumo, nem sequer um lugar Você está Os ouvidos e os murmúrios não Não se escutam mais Agora o que resta são apenas Teus olhos iguais Os ouvidos e os murmúrios não Não se escutam mais Agora o que resta são apenas Teus olhos iguais E as ruas Os ouvidos e os murmúrios não Não se escutam mais Agora o que resta são apenas Teus olhos iguais Os ouvidos e os murmúrios não Não se escutam mais Agora o que resta são apenas Teus olhos iguais Os ouvidos e os murmúrios não Não se escutam mais Não se escutam mais Agora o que resta são São apenas Teus olhos iguais E as ruas ficam vazias Teus olhos iguais E as ruas ficam vazias 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 E as ruas ficam vazias